Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher. Mulheres, donas de negócios, batem recorde no Brasil. O número chegou a 10,3 milhões. O empreendedorismo feminino é um movimento que cresce no mundo inteiro. Fruto do avanço na garantia dos direitos femininos e no caminho à equidade entre homens e mulheres, traz, além da diversidade, uma quebra de paradigmas e uma renovação no mundo dos negócios. Apesar desse crescimento, quais as dificuldades ainda enfrentadas? Embora representem 52% da população, as mulheres ocupam posição de destaque em apenas 13% das 500 maiores empresas brasileiras. Hoje eu converso com a Lesca Gavazzi, proprietária da Companhia do Fio, e Renata Roque, analista do Sebrae Rio e gestora do Sebrae Delas no Estado. Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Toda Mulher. Gostaria de dizer que esse tema muito me encanta, muito me interessa, ainda mais que estamos, primeiro, em harmonia, no colorismo de nós três. Tom sobre tom e no mês de março, mês da mulher, mês de várias questões levantadas. Então, eu gostaria que esse programa fosse um grande bate-papo. E, para começar, eu gostaria de falar com a Lesca. Eu queria, Lesca, que você falasse dessa sua mudança, se é que podemos falar assim. Você começou a se desligar da procura por um emprego formal para ter o seu próprio negócio. Conta para a gente um pouco dessa sua experiência. Olá, Marieta. Olá, Renata. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Bem, eu tenho formação em gestão financeira e, logo após sair da faculdade, eu entrei na construção civil. E passei alguns anos trabalhando em construtora, trabalhava com financiamentos e tudo mais. O crochê, para mim, na minha vida, sempre foi um hobby. Eu aprendi com a minha avó quando eu tinha uns seis anos de idade. E ele sempre foi e voltou na minha vida. Mas, assim, como total passatempo, algo totalmente despretensioso na minha vida. Tanto que eu falo para todo mundo. Se eu viajasse no tempo e esbarrasse com o meu eu do passado. E falasse assim, olha, você vai ter uma empresa de fios, de materiais de artesanato. Eu ia ficar rindo na cara e na cara, né? E falasse, você está louca, né? Nunca que eu imaginei uma coisa dessa na minha vida. Enfim, com a crise imobiliária que teve aqui no Rio de Janeiro, em 2016, né? Eu fui desligada da empresa e comecei a procurar outras vagas e tal. Só que a minha área era muito específica. E eu não encontrava vaga de jeito nenhum. E as vagas disponíveis eram muito mal remuneradas em comparação ao salário que eu tinha. Então, eu falei, eu tenho que procurar uma alternativa. Porque ficar com o meu horário todo preso, né? Porque um emprego CLT, ele compromete a maior parte do seu dia, né? Porque não é só o tempo que você está trabalhando, tem deslocamento também e tudo mais. Então, eu falei, eu vou ter que procurar alguma coisa por conta própria e ver o que eu vou fazer da minha vida. E aí, assim, surgiu o crochê. Eu, um dia, mexendo no armário, peguei minhas coisas de crochê e botei lá na internet, assim, crochê. E aí, eu caí no famoso buraco da Alice, que eu fiquei a noite inteira vendo tudo quanto era conteúdo que tinha disponível na internet e comecei a fazer uma peça. E uma hora, eu fiz um cropped, era um cropped. E aí, eu botei, assim, no grupo das amigas, gente, olha o que eu fiz. Aí, as amigas piraram e falaram, quero, 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 quero. E, assim, eu comecei a vender peças em crochê, né? E, quando eu vi, eu estava fazendo um dinheirinho bacana, fazendo peças em crochê e fazendo outros trabalhos freelancer. Com a minha área também, ainda pegava alguma coisa ou outra por fora. Fiquei nessa estabilidade de, né? Vender peças em crochê, fazer um freelancer, vender peças em crochê, fazer um freelancer. Até que, um dia, eu recebi uma encomenda grande de uma cliente que nunca tinha visto na minha vida. Eu fiquei toda feliz, porque você sabe que você está fazendo realmente sucesso quando vem alguém do nada te procurando. E aí, eu falei assim, tá. E aí, ela me pediu dez bolsas. Só que eram dez bolsas de cores diferentes. Ela não queria escolher as cores. Ela só queria que fossem dez cores diferentes. E eu não achei material aqui no Rio de Janeiro. Não achei material. Fiquei frustradíssima. Chorava. Fiquei desesperada, porque, né? Era um valor que impactaria na minha renda. E aí, o meu marido falou assim, então, peraí. Você não está achando material? Eu vou te ajudar a achar. No dia seguinte, ele ligou para mim falando assim, olha, eu achei material para você fazer essa encomenda. Só que eu acho que você vai ter que vender material também. Porque, pensa só. Se você não está achando, outras pessoas, assim como você, também não estão encontrando material aqui no Rio. E foi assim que surgiu a Cia do Fio. Aí, eu continuei vendendo peças de crochê e comecei a vender para outros artesãs aqui do Rio. E aí, aos pouquinhos, a empresa foi crescendo. O estoque foi aumentando e tudo mais. E hoje em dia, quatro anos, 2017, que eu comecei a Cia do Fio, são seis anos, né? Seis anos depois, eu tenho o meu próprio escritório aqui no Centro Metropolitano, em Jacarepaguá. E estou muito feliz e com grandes planos para dominar o mundo. Olha, que frase impactante, para dominar o mundo. Renata, pegando essa história, né? Essa história muito interessante de muitas conquistas, de muitas incertezas, talvez, em alguns momentos. Você, como que você vê a importância de ter, através, sejam de políticas públicas, seja de projetos, né? Até mesmo pelo próprio, esse do próprio Sebrae, de impulsionar, né? E dar todo esse suporte para essas empreendedoras, que às vezes, como a história que a gente acabou de escutar, ela não imaginava. Se ela fosse pensar isso lá atrás, ela ia dar risada de quem acreditasse nesse negócio, que agora ela já diz que vai dominar o mundo. Então, qual a importância de dar esse suporte, de incentivar, de apoiar, e dessa rede de apoio para as empreendedoras femininas? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês duas e falando dessa temática, né? Que é muito interessante, cada vez mais sendo falada, né? E que a gente possa falar cada vez mais, não só no mês de março, né? Que a gente possa falar o ano inteiro de empreendedorismo feminino. Então, muito obrigada por esse convite. A primeira coisa é que a gente tem que falar sempre mesmo desse assunto. A gente tem que falar em família, tem que falar no trabalho. O tempo inteiro, reforçar o empreendedorismo feminino e a força que o empreendedorismo feminino tem para nós brasileiros. O empreendedorismo feminino, ele é impulsionado pelo SEBRAE há bastante tempo. E lá em 2019, não tem muito tempo, é recente, a gente começou a fazer um projeto específico e especial para as mulheres, porque a gente entendeu todas essas necessidades que a Aleska trouxe para a gente, né? A maioria das empreendedoras que nós atendemos não tem nível superior, como a Aleska, né? Elas têm nível médio ou nível fundamental. As empreendedoras com nível superior até teve um crescimento bom, né? Estamos em 28% das empreendedoras do Brasil que tem nível superior, ainda é um número baixo, mas é um número que vem crescendo a cada dia. As mulheres empreendedoras são as que mais se capacitam, muito mais do que os homens. Então, são as que mais procuram o SEBRAE, é a maioria dos nossos clientes. Então, por isso, a gente tem esse cuidado todo especial com as mulheres e fizemos um programa específico para elas, que é o SEBRAE delas, né? E por que é importante a gente fortalecer esses negócios, né? Porque, principalmente, quando uma mulher empreende, a Aleska vai entender o que eu estou falando. Ela tem um cuidado muito mais especial com a sua equipe de trabalho. Ela procura entender o que a sua equipe está precisando. Quando ela empreende, ela vai procurar gastar o seu dinheiro no seu bairro, no seu entorno. E quando ela tem filhos, ela vai dar uma vida melhor para os filhos dela. Isso vai fazer com que eles sejam cidadões melhores, respeitando o próximo. Isso gera estímulos de todos os cantos e a gente vai potencializando isso e transformando a sociedade num lugar melhor. Então, o empreendedorismo feminino só traz coisas boas, né? Renata, desculpa te interromper. Talvez essa questão que você levantou. As mulheres, né? Por muitas vezes, não estou generalizando, mas por muitas vezes, ser mãe, essa jornada dupla, tripla, quádrupla, não dá para mensurar, porque cada caso é um caso, talvez gere essa sensibilidade que você acabou de citar na hora de gerenciar o seu negócio e de empreender. Será que isso tem uma relação? Tem um lado bom e um lado ruim, tá? Por que que tem um lado ruim? Porque como as mulheres têm todo esse cuidado e recai sobre nós mulheres, por exemplo, tá? O cuidado com os filhos, a maioria, tá, gente, que eu estou falando aqui, a maioria dos casos, a maioria das mulheres. O cuidado com os filhos é com as mulheres. O cuidado com os idosos, familiares, também recai sobre as mulheres. Então, o tempo que as mulheres passam dedicando à família é muito maior do que o tempo que os homens dedicam à família. Consequentemente, o tempo que elas dedicam aos seus negócios são menores. Então, quando esse tempo que ela dedica ao negócio é menor, ela gera menos emprego no seu negócio, ela emprega menos pessoas e ela ganha menos no negócio também. Nós mulheres ganhamos menos nas empresas e também nos nossos negócios. Então, tem o lado bom da gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, da gente ter essa sensibilidade, mas tem outras questões também que geram esses fatos ruins pra nós mulheres. Alessica, antes de você ter essa certeza e afirmar que agora você vai conquistar o mundo, quais as maiores dificuldades que você teve? Que você enfrentou? Porque acredito que não deva ter sido uma trajetória fácil. É difícil você abandonar os seus planos profissionais, né? Pra mim foi muito difícil. Eu já não consegui me formar no que era o meu grande sonho na vida. Meu sonho era ser arquiteta. E aí já não consegui, mas tudo bem. Aí a gente muda a rota, não tem problema algum. E aí depois você tá lá investindo na sua carreira. Eu tava começando a fazer pós-graduação. E aí tudo vira pó. Porque foi meio assim que tudo aconteceu, né? Tudo virou pó. Eu peguei lá aquele pozinho, fiz uma massa e comecei a construir algo novo. Não foi fácil não. Foi muito difícil. Primeiro isso, muito que a Renata falou. Porque quando a mulher tá em casa, O negócio não é tanta prioridade. Ainda mais o negócio que não tá dando retorno ainda, sabe? Então eu tinha outras coisas pra fazer também. Tinha que dividir meu tempo. Aí às vezes a cabeça já tava cansada. Já não conseguia raciocinar direito. Já não conseguia adiar, vai tomar decisão. E uma coisa que eu aprendi com o empreendedorismo é que você tem que ter muita coragem, sabe? Você tem que botar, tirar o colete, a prova de bala e botar o peito amostra pra tomar lá. Todas as críticas, todo mundo vai duvidar de você. Toda hora vão te falar assim, ah, por que você não volta pro mercado? Por que você não faz um concurso público? Você se sentiu em algum momento questionada e desafiada de que sim, eu sou capaz de me reinventar e eu sou capaz de ter o meu próprio negócio como você hoje tem? Isso pesou mais negativamente ou te deu mais coragem pra... Não, eu posso. Isso sempre me deu coragem, eu sempre gostei que as pessoas duvidassem de mim pra eu provar que eu sou capaz, sabe? Eu acho que a pessoa que ela tá, quando ela vai... Homem ou mulher, vamos falar basicamente da mulher. A mulher quando ela decide que ela vai empreender, ela tem que entender que ela não pode contar com ninguém, tá? Se você ficar esperando contar com o apoio da família, dos amigos, da vizinhança, você só vai se frustrar. Óbvio que você pode ter esse apoio, mas assim, deixa ser uma coisa totalmente inesperada. Porque assim, uma coisa é fato. Hoje em dia, né? Depois de seis anos de empresa, eu tenho muito mais clientes que viraram amigas do que amigas que são clientes. Tá entendendo? Então, assim, você tem que abrir seu coração, não esperar nada de ninguém, focar, tentar ao máximo aprender. A gente tá na era da informação, tem tanta informação gratuita, boa na internet. Não precisa de muita coisa, não. Eu acho que o meu fator determinante de sucesso é porque eu sou da área administrativa. Então, eu tenho facilidade com número, facilidade com organização e também tenho experiência de vendas. Eu trabalhei, antes de fazer a faculdade, eu trabalhei com vendas. Então, e a minha família toda tem vendedores. Então, assim, a venda é uma coisa fácil pra mim. E tem muita gente que tem dificuldade com isso. E isso é um trabalhinho que você tem que fazer. Mas assim, tudo é treinável. Tudo é treinável. Ninguém nasce sabendo nada, né? Se você pegar a sua caligrafia lá, quando você entrou na pré-escola, a tua caligrafia hoje é uma outra coisa. Mas você treinou, você escreveu a vida inteira. A sua vida é a do colégio inteiro. Então, assim, você foi aprimorando o seu conhecimento. Então, a pessoa, quando ela quer empreender, ela tem que ter vontade de aprender e tem que entender que ela vai ter que fazer de tudo, de um tudo. Coisas que ela nunca imaginou que ela fosse ter que fazer, ela vai ter que fazer. Ela vai ter que resolver coisa burocrática. Vai ter que resolver coisa de imposto. Vai ter que procurar fornecedor. Vai ter que entender o que é a diferença de frete. Vai ter que procurar sistema. Várias questões, várias questões, Alísica. Que era justamente a minha próxima pergunta para a Renata. Porque isso vem completamente na capacitação. Exatamente. Porque muitas vezes a mulher, por inúmeras questões, ela tem a vontade, ela tem a necessidade, mas muitas vezes não tem a capacitação necessária para ir adiante. Até porque a gente trabalha, eu enquanto jornalista, a gente trabalha com dados, né? Empreendedorismo feminino, mas a gente, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ele tem o maior número de empreendedoras do país. A média nacional é 34,4%. E o Rio de Janeiro tem 38% de mulheres empreendedoras. Mas mesmo assim, com esse número, né? Que é acima da média, a gente ainda vê uma desigualdade salarial, seja como a Renata citou, uma desigualdade das tarefas domésticas, né? Porque, Alísica, você falou que é casada, e depois eu vou perguntar isso, porque você falou que quando você teve dificuldade de achar um produto, seu marido, não. A gente vai resolver isso. Então, Renata, qual a importância de projetos, até mesmo de políticas públicas que proporcionem e incentivem, além de conscientizar que a mulher é capaz de ocupar todos os espaços das esferas, a capacitação profissional, a qualificação profissional? A gente foi estudar, né? Nós do SEBRAE, fomos estudar pelas pesquisas quais eram as maiores necessidades que as mulheres empreendedoras tinham, o que mais elas precisavam da gente. Pode não ser o caso da Lesca, mas da maioria delas é a questão das habilidades comportamentais. Porque desde pequenininhas, nós sempre ouvimos, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi, questões assim, ah, o menino vai lá, ganha. Ah, não, você, menina, fica aqui, seja um pouco mais tímida. Então, essa questão que vem desde a nossa infância, dos nossos avós, dos nossos pais, isso é uma coisa que fica, né, na sociedade. E é por tudo isso que hoje muitas mulheres não conseguem se comunicar bem, não conseguem negociar bem com o fornecedor, não conseguem ser uma boa líder. Então, essas questões comportamentais é o coração do nosso projeto aqui, do SEBRAE delas. E o que mais a gente entrega para essa empreendedora é o que a Lesca já tem e que ótimo que a Lesca tem, que é a coragem, que muitas não têm. A Lesca falou, ser empreendedora para mim é ter coragem. Então, hoje o que o SEBRAE entrega para essa empreendedora é a coragem, é o protagonismo, através desse fortalecimento dessas habilidades comportamentais. Depois que a gente conseguiu resolver um pouco isso, que não é sempre que a gente consegue resolver tudo, né, então quando a gente já conseguiu amadurecer essa questão do comportamento, das habilidades, aí sim a gente entra com outras questões que são tão importantes quanto. Mas como, por exemplo, como você vai vender o seu produto pela internet, como você vai fazer um bom vídeo, como você vai se filmar gravando e passar para as pessoas o seu recado, mostrar quem é você, o que a sua empresa faz, qual é o seu cliente, o que você vai entregar de valor para esse cliente. E aí vem vindo as outras partes do negócio que são tão importantes quanto as habilidades comportamentais. E qual a maior diferença que você vê, Renata, nesse mapeamento das mulheres? Porque, por exemplo, muitas vezes a mulher vê a necessidade, né, a necessidade de se reinventar, a necessidade de empreender, mas não tem ou a coragem, ou não tem o suporte, a família, muitas questões. Isso também é trabalhado, além dessa questão comportamental, que talvez seja estrutural, né, na nossa sociedade, que a gente não tem como negar os dados, né? Nossa sociedade é estruturalmente patriarcal, então tem uma soberania masculina acerca da feminina. Isso não tem como negar. Mas isso também é importante, além da capacitação técnica, a emocional e essa rede de apoio? Tudo junto é importante, Marieta, mas nem todas elas conseguem, né, juntar tudo isso e colocar isso no seu negócio, né? A maioria não tem a rede de apoio, a maioria das empreendedoras, isso até saiu na pesquisa, né, que continua sendo sozinha no negócio. Não tem funcionários e não tem ajuda da família, então nem sempre dá para colocar tudo junto e fazer disso algo maravilhoso para o negócio. Então, a gente vai tentando dentro do que é viável. E conforme ela vai crescendo e ganhando mais dinheiro, ela consegue contratar um funcionário, ela consegue contratar alguém para cuidar do filho, enquanto o filho não está na escola. Então, quando tem um aumento da renda, que vem com sucesso do negócio, ela consegue ir melhorando isso. É gradativo, né? Isso. Digamos assim, são várias questões que juntam dos... Não, não é rápido. Não é rápido, é um processo, não é, Alissa? É um processo. E o caminho é diferente para cada pessoa, porque além de você lidar com fatos culturais, você lida com diferenças familiares, diferenças, realidades financeiras diferentes, estruturas familiares diferentes, tem toda aquela questão psicológica, né? Que tem a personalidade da pessoa. Obviamente, isso eu já percebi, não só comigo, no meu negócio, mas assim, com as minhas clientes, que também são empreendedoras, que é muito mais fácil uma pessoa que sabe se comunicar bem, que consegue falar, que consegue olhar nos olhos da pessoa, que apresenta uma postura um pouco mais confiante, essa pessoa, ela consegue alcançar mais pessoas, nem sempre mais sucesso, mas ela consegue mostrar o seu trabalho para mais pessoas do que uma pessoa que não consegue falar, ou que sofre alguma pressão da família, e tem baixa estima, ou não estudou e tem vergonha, porque fala errado, porque escreve errado, tem, assim, é muito complexo. São muitas questões envolvidas, né? E é justamente, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas no segundo bloco, eu gostaria de, já que ambas já falaram de vários segmentos, esse é um tema que a gente vai ter que desmembrar, desmembrar, então já se sintam convidadas para voltar ao programa, para a gente falar ainda mais sobre esse tema, mas aí, todo o processo, existem etapas, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Então, eu gostaria de, no próximo bloco, a gente falar sobre as dificuldades, né? O que que realmente ainda tem esse impacto de fazer com que as mulheres tenham dificuldade de empreender, que os dados mostrem que os homens ainda são, né, a supremacia nos negócios. O que que é ser, hoje, atualmente, uma mulher de negócios, tá bom? A gente vai voltar com esse, com esse tópico, né? O Toda Mulher vai para um rápido intervalo e volta já, já. Não sai daí. Toda Mulher Amém.